O presidente Michel Temer recebeu o cumprimento dos oficiais-generais da Marinha, Exército e Aeronáutica no tradicional almoço de fim de ano com militares e integrantes do Ministério da Defesa no Clube Naval, em Brasília. Na ocasião, entre outros assuntos abordados, Temer mencionou o fato de que as Forças Armadas não exercem apenas a manutenção da ordem, mas também se destacam pelo importante trabalho social realizado pelo Brasil. Quando nós falamos da proteção das fronteiras, e eu visitei naturalmente muitos pelotões de fronteira, impressionava-me enormemente a chamada CISO, ação cívico-social patrocinada pelas Forças Armadas. Ou seja, a porta de entrada que os brasileiros das regiões mais longínquas do país tinham para o poder público era precisamente por meio da presença das Forças Armadas, particularmente por essa ação cívico-social que estou mencionando. Portanto, quero reiterar que vossas excelências estão à frente de instituições nacionais permanentes, instituições de Estado dedicadas sempre aos interesses maiores do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente, é com grande satisfação que a família militar, aqui representada por oficiais generais e suas esposas, se reúne para prestar uma homenagem a vossa excelência neste tradicional evento de fim de ano. Que sejam as primeiras palavras de reconhecimento pela atenção e extrema fidalguia que vossa excelência tem dispensado aos assuntos da defesa. O Ministério da Defesa tem a missão de coordenar o esforço conjunto e integrado pela defesa do Brasil. E de contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e do patrimônio nacional. Que o próximo ano nos receba cheios de entusiasmo e renovada confiança em nosso país. Desejo um excelente fim de ano a todos e a todas.